Olá, meus amigos, Shalom Alem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Devocional Diário. Quando vemos a cidade santa de Jerusalém sendo reconstruída nos dias de Neemias, depois das muralhas, depois das casas e depois de colocar os sacerdotes e os levitas em seus devidos lugares, através de orientação e do exemplo quanto ao uso dos dízimos corretamente, Neemias finalmente ora a Hashem, pedindo que o Eterno se lembrasse de tudo de bom que ele havia feito. Isso significa que o trabalho de Neemias como governador acabara, certo? Não, errado. Às vezes, reconstruir muros físicos é um trabalho mais fácil do que reconstruir barreiras espirituais. Muros físicos nos protegem contra exércitos de homens, mas muralhas espirituais nos protegem contra algo muito maior, o Yetzir Hara, a nossa inclinação para o mal, e o domínio de Satanás sobre as nossas vontades de fazer aquilo que é certo. Chau Rachali, a certa vez, falou a respeito disso. Ele dizia assim, Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 20 Mas como agirmos com relação a isso então, se o pecado habita dentro de nós? É preciso enfrentar maus hábitos com coragem. Mas o que isso tem a ver com Neemias, afinal de contas? Voltamos então ao capítulo 13 de Neemias, versículos 15 até o 17, onde está escrito assim, Que naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém Tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse, que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Ter as muralhas, ter as casas dentro de Jerusalém, ter o serviço dos sacerdotes funcionando mas que não é o suficiente, se não guardarmos o Shabat. Toda semana, no Kabbalah de Shabat cantamos a famosa melodia B'Shameru, que nada mais é do que um texto da Torá escrito lá no livro de Êxodo Quando relativizamos a importância do Shabat, saímos para passear, fazemos compras, vendemos produtos, afinal de contas não estamos trabalhando fisicamente não estamos nesse caso transgredindo cometendo, como disse Neemias, um grave mal profanando o dia de sábado? Podemos construir muros físicos, assim como Neemias reconstruiu Jerusalém. Podemos recolocar os sacerdotes no seu ofício, permitir a eles voltar a oferecer sacrifícios mas se não transformarmos o nosso Shabat num dia sagrado continuaremos a fazer o que é mal perante o Eterno. E aí Neemias conecta a transgressão do Shabat à destruição de Jerusalém e diz, versículo 18 Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós? E sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel profanando o sábado? É uma escolha pessoal nossa reconstruir o Shabat em nossa fé porque os muros físicos continuarão a ser apenas muros se nossa vida não for conectada com nosso Deus. E agora como no casamento o uso da aliança só faz sentido onde tem amor o Shabat também representa o amor a nossa aliança com Deus tenhamos amor pelo Eterno tenhamos amor pelo Shabat e tenhamos todos os dias ao menos cinco minutos para Deus Shalom Amém